Noite de muito louvor e adoração na Igreja Assembleia de Deus do povoado São Carlos. A festa do ciclo de oração reuniu os fiéis da comunidade que ouviram atentamente a pregação especial do pastor. E a beleza que está sobre elas, né irmão, nesta fala, que é a unção de Deus, louvado seja o Senhor. Cantares capítulo 3, o versículo de número 6 nos diz, quem é esta que sobe do deserto, glória, como coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós, aromático, louvado seja Deus. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo trabalho que a gente vem realizando aqui há um longo tempo, na direção de Deus e do pastor Abraão, que faz parte do campo dele. E a gente está aqui nesta luta, sabendo que não é muito fácil, é um trabalho árduo, mas para nós é um prazer a gente estar levando a palavra de Deus ao conhecimento das pessoas, numa comunidade como esta, muitas pessoas amigas, de um lado e do outro, e a gente, Deus, tem nos agraciado com essa presença que a gente tem dado aqui. Então nós somos felizes, estamos alegres de agradecer a Deus por este culto abençoado. Uma noite especial jamais vista na comunidade, aonde a palavra de Deus foi levada da melhor forma aos que ali estavam presentes. A noite também foi marcada pela apresentação dos corais, das crianças e das senhoras. Era a parte mais esperada do culto e foram eles que marcaram ainda mais esta noite de muita fé. Música Eu quero agradecer a Deus e agradecer a presença da igreja, dos amigos e quero dizer que é árduo, né, você tomar uma responsabilidade, né, principalmente da igreja, né, mas eu creio que meu Deus vive e o meu Deus, ele vai nos entregar a nossa vitória, né, porque ele é o Deus verdadeiro. Um Deus que não falha, né, é um Deus todo poderoso, um Deus que salva, um Deus que liberta, batiza com o Espírito Santo. O grande culto se encerrou com a participação especial de uma cantora gospel do município de São Bento, que trouxe os principais louvores de adoração para uma noite cheia de bênçãos. O grande culto se encerrou com a participação especial de uma cantora gospel do município de São Bento. O grande culto se encerrou com o Espírito Santo. O grande culto se encerrou com o Espírito Santo.